Música O governador Raimundo Colombo participou na manhã desta quarta-feira em Florianópolis da assinatura de novos contratos e início de obras no Sapiens Park, localizado no norte da ilha. Os investimentos chegam a 70 milhões de reais e contemplam a nova etapa de infraestrutura do parque. O início das obras do primeiro centro de serviços e do Instituto Senai de Inovação. Além dos projetos para o Centro Executivo de Treinamento e Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento da Unisul e o Centro Corporativo de Serviços e Apoio ao Empreendedor da ASIF, Associação Comercial e Industrial de Florianópolis. O Sapiens é um parque de inovação que reúne empreendimentos de ciência, tecnologia, educação, turismo e serviços. Quando estiver totalmente implantado, o empreendimento deverá alavancar investimentos na ordem de 2,43 bilhões de reais, incluindo terreno, infraestrutura e prédios, gerando cerca de 30 mil empregos diretos e 35 mil indiretos nos próximos 10 anos. Eu acho que o sistema de tecnologia não pode ser científico, ele precisa fundamentalmente ser científico, mas ele tem que ser também viável economicamente. No momento de instalação, de implantação, é tudo muito difícil e o setor público tem que entrar com um instrumento de incentivo e de apoio. O Sapiens parte de forma muito clara uma demonstração desta filosofia e eu tenho certeza que tem uma força transformadora na economia de Santa Catarina. O Sapiens saiu de dentro da universidade. Eu tenho dito sempre o seguinte, a universidade pode viver sem o Sapiens, mas o Sapiens não pode viver sem a universidade. É muito importante toda uma infraestrutura que vai dar condições para o fortalecimento do Sapiens Parque e consequentemente o fortalecimento do nosso Parque Tecnológico da Universidade Federal de Santa Catarina. Então o investimento público que vai ser realizado pelo governo do estado de Santa Catarina com certeza fortalece o empreendimento, fortalece a inovação e fortalece o papel que a Universidade Federal de Santa Catarina tem neste processo de produção de conhecimento e de aplicabilidade a partir da parceria público-privada.